Olá, meu povo lindo! Olha só o que eu trouxe pra vocês! Olha que coisa fofa, gente, pra você colocar na sua cozinha de uma forma tão simples, mas muito, mas muito fácil, só pra você! Se você já curtiu esse vídeo de primeira, ó, não se esqueça de deixar aquele like básico pra fortalecer. Olha só quanto alho massa vamos fazer hoje! Já ensinei com sacola plástica, sem agulha, e hoje vamos trabalhar com agulha, mas totalmente reciclável, tá certo, gente? Com tecido de malha ou de sofá, tá? Você compra o sofá e vem, tá? Hoje já vem, antigamente só jogava papel de qualquer jeito, hoje não. Hoje já tem um tecido pra proteger o seu sofá, aí chega todo chique em casa, e aí você vai pegar aquilo e jogar fora? Claro que não! Eu resolvi reciclar, e olha só que alho maravilhoso eu trouxe pra vocês! Mas, existe aí, gente, a perguntinha básica, né? Você me pergunta, ô Cris, eu vou precisar comprar um sofá pra fazer o alho? É claro que não! Se você tiver qualquer malhazinha, uma, meio, que você tiver em casa, que você achar que deve e serve pra fazer o alho, beleza, sem problema nenhum. Olha só, essa malha é muito chata, tá? Você começa a cortar, começa a embolar nas laterais, é horrível, então eu não consigo, tentei a parar um pouquinho, ficou esse negócio estranho, mas vai dar certo no final. E quando você começa a alinhavar, meio que você vai dando a forma circular, tá certo, gente? Então, ó, isso aí é só um detalhe. Você vai pegar a sua agulha, uma linha de pipa, que é mais resistente, tá? Inicia dando os pontinhos bem firmes, porque é cheio de buraquinho aí, aí sai com facilidade. Então, você dá um nó bem firme aí, e aí começa a alinhavar. Finalizou o alinhavo, é hora de você colocar o enchimento. Esse enchimento, gente, também é mais uma reciclagem, um travesseiro velho, né? Eu não vou pegar esse enchimento pra jogar fora, não, jamais eu faria isso, de forma alguma. E aí eu coloquei aí, vou pegar a linha, finaliza, tá? E faz o arremate, ficou desse jeito. Agora você vai introduzir a agulha no meio, tá? Desse buraquinho aí. Fique com o dedinho aí pra poder ficar firme. Aí você dá uma volta, e já faz a primeira, né? Você já dá aquele primeiro dentinho, ou melhor, você já faz o primeiro dentinho. E assim você vai virando, e formando os dentinhos de alho. Então, você divide, vai aos pouquinhos, desse jeito que vocês estão vendo, ó, parece até uma florzinha. E em cada florzinha, forma aí oito dentinhos de alho. É muito fácil, né? É só você observando aí, que não tem, gente, dificuldade nenhuma. E aí Olha só, agora vem o acabamento, né? Então, vamos utilizar, gente, corda de sisal. Peguei um pedacinho de corda, é só você cortar com a tesoura os pedacinhos. Coloca um pouquinho de cola quente, e vai colocando. Coloca bastante, sem pena, você vai apertando, e depois você dá batidinhas pra tirar o excesso. Só vai ficar aquilo que teve contato com a cola. O que não tiver, vai cair. Então, você não vai ter um trabalho que vai ficar toda hora sujando, tá certo? Mas não quer dizer que não vai acontecer cair um pedacinho de sisal aqui, outro ali. Isso é super simples e normal. Agora, eu tenho algo bem novo pra vocês, e pra mim também. Eu resolvi pegar essas varetinhas de bambu, meio quadrada, tá? De parar algodão doce. E resolvi trabalhar desse jeito. Vamos fazer, vamos montar a nossa recha desse jeitinho. Para você que não tem uma corda de sisal, não está afim de utilizar corda, né? Está afim de uma recha mais firme e tal. Então, não tem uma tábua mais larga, como o antigo artesanato que eu ensinei pra vocês, uma recha de alho na tábua. Vamos fazer desse jeito. A gente vai pegar três varetinhas, vai colar nas pontinhas direita e esquerda, vai pegar um pedacinho de corda de sisal mais fina e vai começar a enrolar, como vocês viram. Na outra parte, você vai dobrar a pontinha da corda, né? Isso aí já vai ser o local que a gente vai pendurar a nossa récha. E aí você vai, ó, girando, girando e depois corta e utiliza a cola quente pra fazer o acabamento. Apenas isso e ficou assim. Olha que massa! Agora, gente, é só começar a brincadeira. Eu vou pegar uma flor de sisal que eu tinha antiga, mas isso não é difícil. Você vai cortar pedacinhos de corda de sisal, vai chegar na ponta e vai colocar cola quente, vai colar, vai fazer pétalas. E aí você pega um pedacinho de papel, de tecido, qualquer coisa, um circulozinho pequeno, e você vai colando essas pétalas ao redor, coloca dentro pra poder fazer o volume. Aí vai esse jeito. Aí você vai colar, tá? Na sua varetinha e no meio você vai colocar, em vez de um miolo de corda de sisal, você vai colocar o seu alho. E aí é só começar a colar os alhos. Olha só, gente, como é fácil. Tão bacana. Cada vez que eu faço uma arte eu me surpreendo, porque é sempre algo diferente, sempre algo bacana pra enfeitar nossa casa, ou pra aquele dinjinho. Se você for vender, olha só, gente, super simples, não vai te estressar em nada, você não vai precisar fazer muita coisa, aquela réstia cheia de alho, tá? Que vai te dar muito trabalho, nada disso. Olha quantos alhos eu gastei, olha como foi fácil fazer. E o acabamento é assim, muito simples. Se você quiser deixar apenas essa réstia pra enfeitar, você termina aí o seu trabalho. Mas eu quero ir um pouco além. Então eu tenho aí esse acrílico, um círculo de acrílico. Se você não tiver, utilize o que você tiver em casa, tá? Amarrei a corda de sisal do jeito que vocês viram. E agora eu vou passar para a nossa réstia desse jeito, ó, envolvendo a corda de sisal desse jeitinho aí. Muito, mas muito fácil mesmo. Aí é só você amarrar, passar um pinguinho de cola pra fortalecer. Muito fácil. E depois colocar o seu paninho de prato pendurando a parede. A nossa arte, gente, tá ficando, né? Ou melhor, está chegando ao fim. Linda ela ficou. Só resta agora você fazer a sua réstia. Eu convido a todos pra compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, tá? Vamos fazer muitas pessoas aprenderem pra ir pra casa, pra ganhar aquele din-din, né? Tá chegando o Natal. Muita gente tá precisando daquele din-din extra. Então chegou a hora. Um forte abraço a todos. E me aguardem no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.